Cidade maravilhosa de Alto Santo, no Ceará, fazendo essa visita hoje em Alto Santo, no Vale do Jaguaribe. Terra maravilhosa. E segue nós. Eita, cidade boa. Alto Santo. Vale do Jaguaribe. Grande cidade. Uma cidade produtora, uma das grandes produtoras da cidade de Malha, produtora de malhas. Alto Santo tem grande indústria de camisas e de cerâmica também. Tem uma produção na cerâmica de telha, produtora de telha, na água pecuária também é um produtor, muito produtor de leite. Alto Santo também é muito rico na produção de leite. Temos o gado, é uma cidade bastante produtiva, uma cidade pequena no Paço Jaguaribe, mas muito desenvolvida. Isso é ainda um trabalho, é uma referência na época do prefeito Adelmaquino, aqui da cidade de Alto Santo, que foi um grande prefeito dessa cidade. Alto Santo, que deixou essa comenda, essa abertura aí, esse símbolo da entrada da cidade, esse arte. E Alto Santo é dono também de um grande estádio municipal, maior estádio aqui da Ilha Jaguaribana e do estado do Ceará. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a construção que eles trouxeram isso aqui. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a construção que eles trouxeram isso aqui no Brasil. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.